Olá, seja muito bem-vindo ao canal Samira Crochê. Na aulinha de hoje eu vim trazendo um modelinho bem delicadinho. Vocês viram que eu gostei bastante desse acabamento, né? E hoje eu vim trazendo outra opção. Gostei bastante das cores. Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês. Olha que é outra criação da artesã Célia, pessoal. Outra vez aqui, ó, a Célia trouxe um modelinho aqui. Arrasando aqui, ó, nas cores. Eu fiz nas mesmas cores do dela. Só mudei um pouquinho aqui as tulipinhas. Essa artesã, pessoal, como eu já falei em vídeos anteriores, ela tem trabalhos maravilhosos, tá? E ela autoriza pra mim tá trazendo aqui pra vocês. A Célia não tem canal, pessoal, voltando a repetir, ela tem Instagram. E ela, eu peço a vocês é que ela fosse no Instagram dela, que ela vai ficar muito feliz, pessoal. Esse trabalho aqui ela fez de bastante cor, tá? Ainda vai ter modelinho aqui no canal da Célia. E pra gente agradecer a ela, vamos lá no Instagram, tá certo? Vou tá deixando no primeiro comentário desse vídeo. Se vocês não encontrar, é só vocês digitar crochê Célia. Mas, pra facilitar, é só vocês ir no primeiro comentário desse vídeo que vai ter um link fixado do Instagram da Célia. Então, é isso, pessoal. Vamos lá aqui no nosso tapete. Essa peça ficou com 75 de comprimento, pessoal, por 51 de largura. 75 de comprimento por 51 de largura. O peso desse tapete, pessoal, foi 360 grama. Dá pra gente tá brincando aí bastante com as cores, dá pra gente tá colocando nas pronta entrega, não é mesmo? Então, é isso. A aulinha de hoje é dele. Espero muito que vocês gostem, que vocês consigam confeccionar. E quero, mais uma vez, agradecer a Célia por cada modelinho que a gente tá trazendo aqui no canal, tá certo? Pessoal, vamos dar aquela força no Instagram dela. É só ir no primeiro comentário desse vídeo. Vou passar novamente as medidas. Essa peça ficou com 75 de comprimento por 51 de largura e o peso foi 360 gramas. Vou deixar vocês agora com os materiais. Pessoal, pra gente confeccionar essa peça, eu vou tá utilizando aqui, ó, os fios da Barbante Lima. Escolhi essas duas cor, que eu super amei a combinação de cor. Escolhi aqui a cor melancia. Esse cone é aquele cone de 700 gramas, tá? Fio 6. O cinza, também fio 6. Também o cone é de 700 gramas. Vou utilizar também, ó, o fio da Coriton, fio número 6, na cor pistache. E esse daqui, pessoal, é por referência. Eu sei que o nome dele é Salmão, só que eu vou tá deixando a numeração dele nas a descrição do vídeo. Também é fio número 6. Todos esses fios são número 6. E se vocês quiserem adquirir os fios da Barbante Lima, vou tá deixando o link da loja do Barbante Lima na descrição do vídeo. E também, junto com o link, tem o WhatsApp da loja, pessoal. O preço desse barbante é bem bacana, tá certo? Vou tá utilizando uma agulha 3.5mm. Pessoal, pra quem quer fazer um jogo com esse tapete, ó, eu utilizei um cone desse daqui, na cor melancia, de 700 gramas, e um pouquinho, bem pouco, de outro cone, tá? Foi muito pouco, acho que não chegou nem a 100 gramas do outro cone. E um no cinza da que sobra. Sobra bastante ainda. E esses daqui, pessoal, é o suficiente, ó. Esse jogo é bem econômico. Depois eu vou tá trazendo um vlog pra vocês, pra vocês verem como ele é econômico. Então, é isso. Vou deixar agora vocês com passo a passo. Pessoal, antes da gente começar, pra não ter nenhuma dúvida, ó, vocês vão me ver eu trabalhando com duas agulhas, só que a mesma numeração, ó. 3.5mm e 3.5mm, tá bom? Só que são agulhas diferentes, que às vezes eu pego uma, não sei onde eu coloco, pego a outra, mas são a mesma numeração, tá certo? Vamos lá, agora sim, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui, pessoal, com o fio na cor melancia, vou fazer uma laçadinha, vou puxar esse fio, ó, essa primeira correntinha eu não conto. Agora, eu vou fazer correntinhas aqui, até eu ficar com um total de 48 correntes. Vocês vão fazer aí, ó, as 48 correntinhas, eu vou fazer a minha aqui, e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui minhas 48 correntes, agora eu vou pegar uma laçadinha, ó, e vou pular aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e vendo a minha correntinha de número 6, ó, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, e na correntinha de número 6, eu vou fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Essa argolinha aqui, a gente não conta aqui como, é, corrente, como ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre cada correntinha que eu tenho. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto sobre cada correntinha. Ao contar desse primeiro ponto alto aqui, a gente tem que ficar com um total de 43 pontos. Eu vou fazendo aqui, ó, um ponto sobre cada corrente, vocês vão preenchendo até ficar com um total de 43 pontos altos, aí eu volto. Prontinho, eu fiz aqui um ponto alto sobre cada corrente, ó, ao contar desse primeiro ponto alto aqui, ó, até o último, tô com um total de 43 pontos. Agora, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse ponto, ó, pode pegar até em cima dele pra ficar mais firme. E vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo pra gente finalizar aqui, ó, essa carreira. Deixa eu puxar aqui que soltou o fio. Prontinho, ó. Agora, a gente vai, ficou uma alcinha aqui, ó, no final e outra no início. Agora, a gente vai começar a próxima carreira. Essa próxima carreira, pessoal, eu vou subir duas correntes para o meu primeiro ponto alto e vou vir bem no pezinho do próximo ponto, ó, e vou trabalhar um ponto alto. Pego uma laçada, venho bem no pezinho do próximo ponto, outro ponto alto. E assim, ó, aqui do outro lado, a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto que a gente tem até chegar no último ponto. A gente vai ficar com um total de quarenta e três pontos também ao contar com essa primeira alcinha que é meu ponto alto, ó, vem bem no pezinho do ponto, um ponto alto. Aqui, novamente, ó, bem no pezinho do ponto, outro ponto alto. E assim, vocês vão fazer o contorninho até chegar no último ponto, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz o contorninho aqui fazendo ponto sobre ponto aqui do outro lado. Agora, eu cheguei aqui pra gente contornar a nossa parte oval. Eu vou pegar uma laçadinha, eu vou vir dentro da salsinha aqui que eu fiz, e aqui eu vou fazer o total de oito ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito ponto alto. Fiz oito ponto alto naquela alcinha que a gente tinha aqui, ó, agora eu vou vir em cima do primeiro ponto aqui, ó, da nossa lateral, e novamente, vou fazer só uma repetição de ponto. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho da minha lateral. Vocês vão caminhar com ponto sobre ponto até chegar novamente aqui no último ponto aqui, aí eu volto. Prontinho, ó, trabalhei ponto sobre ponto, cheguei no último ponto alto, fiz ele. Agora, eu venho dentro dessa alcinha, novamente, vou trabalhar meus oito ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Trabalhei oito pontos dentro daquela alça aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente, finalizo essa carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto, e novamente aqui, pessoal, eu vou fazer um contorno aqui na minha lateral de ponto sobre ponto. A gente vai fazer novamente uma carreirinha toda cheia, ó, um ponto alto sobre cada ponto, até a gente chegar no último ponto alto aqui, ó, aí eu volto pra gente contornar essa curvinha, vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto, cheguei aqui, ó, no primeiro ponto alto da nossa parte oval. A gente tem oito pontos, eu vou vir no primeiro, vou trabalhar dois pontos altos no primeiro ponto, dois pontos altos no próximo, ó, e naqueles oito pontos que a gente tem, a gente vai fazer um contorninho, fazendo dois pontos altos sobre cada ponto que a gente tem, ó. Vem no próximo, dois pontos também. No próximo, dois pontos altos. A gente vai ficar, na carreira anterior, eu tinha oito, nessa eu vou ficar com dezesseis pontos, ó. Dois pontos, no próximo, dois pontos, e no último ponto que eu tenho aqui, ó, que tá dentro dessa alcinha, trabalho mais dois pontos. Trabalhei aqui, ó, por oito vezes, que eu tenho oito pontos, trabalhei dois pontos altos sobre cada ponto aqui. Agora, eu vou vir no primeiro ponto alto da minha lateral, e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Vou fazer novamente esse contorninho por toda a lateral, até chegar no último ponto alto aqui, aí eu venho pra fazer novamente essa parte oval e fechar a carreira com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui um ponto alto sobre cada um. Cheguem na parte oval, eu vou repetir o que eu fiz do outro lado, ó. No primeiro ponto, vou fazer dois pontos altos. No próximo, dois pontos. E assim, ó, eu vou fazer em todos os meus pontos altos aqui, que tá dentro dessa alcinha. Vou trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto que a gente tem. Vou terminar a carreirinha com vocês aqui, pra gente iniciar próximo, ó. No próximo também, dois pontos. No próximo, ó, até terminar esses pontos altos que tá dentro dessa argolinha aqui, ó. No próximo, dois. E no último aqui, ó, dois pontos. Agora, eu vou fechar a carreira aqui, ó. Pula a primeira, venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto. E vou vir no próximo ponto, vou trabalhar o meu segundo. E no próximo, meu terceiro ponto. Aqui, agora, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos. Feito o bloquinho, duas correntes, pulo dois pontos e venho no terceiro ponto, vou fazer outro bloquinho. Primeiro ponto, no próximo, meu segundo, no próximo, meu terceiro. Duas correntes, sempre vou pular dois de base e venho no próximo e vou iniciar o bloquinho de três pontos altos. Feito o bloquinho, eu faço duas correntes, sempre vou pular dois pontos de base e no terceiro eu vou iniciar o meu bloquinho de três pontos altos, cada um em um ponto de base. E assim, com essa repetição, vocês vão fazer até completar nove bloquinhos desses. Sempre pulando dois pontos entre um bloco e o outro, separado por duas correntes e o bloquinho de três pontos altos. Vocês vão fazer até completar os nove grupinhos, aí eu volto. Pronto, pessoal, completei aqui os nove grupinhos com aquela mesma repetição. Aqui na frente já tá os meus dois pontos altos que eu fiz junto, olha como eu vou fazer. Eu vou trabalhar duas correntes, aqui eu vou pular esses dois pontos, ó, pulo um, dois e venho no terceiro. Aqui eu vou fazer um ponto alto e no próximo eu trabalho outro ponto. Fiz o meu primeiro grupinho da parte oval. Feito isso, eu vou fazer duas correntes, eu não vou pular mais pontos, venho no próximo aqui, ó, trabalho um ponto alto. E no próximo eu trabalho outro ponto. Fiz aqui o meu segundo grupinho da parte oval. Trabalho duas correntes, venho no próximo sem pular nenhum. A gente só pula quando vai pular pra parte oval e quando vai pular pra lateral. Venho aqui, ó, fiz duas correntes, venho no próximo. Trabalho um ponto alto e no próximo outro ponto. Duas correntes, venho aqui no próximo ponto. Trabalho um ponto e no próximo outro ponto. E assim a gente vai fazendo até ficar com oito grupos desse, ó. Duas correntes, venho no próximo, trabalho um ponto alto e no próximo outro ponto. Duas correntes, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto e no próximo outro ponto. Aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos, perdão, dois pontos altos separados por duas correntes. Se vocês observarem aqui na frente só sobrou dois pontos altos, é o que eu pulei aqui, eu vou pular aqui também, ó. Duas correntes, pulo esses dois pontos e venho no terceiro. Terceiro ponto é o primeiro ponto alto da minha lateral, ó. E aqui, pessoal, eu vou iniciar os grupinhos de três pontos altos que eu fiz aqui desse lado. Fiz o primeiro, no próximo é o segundo e no próximo é o terceiro. Fiz o primeiro grupinho. Aí, vou começar. Duas correntes, pulo dois e no terceiro ponto eu vou fazer, ó, novamente três pontos altos, ó. Seguido, fiz os pontos altos, duas correntes, sempre vou pular dois de base e no próximo vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. E com essa repetição, vocês vão fazer, novamente, até completar os nove grupinhos, eu volto pra fazer o contorninho aqui de novo com vocês. Vamos lá. Pronto, ó, fiz os nove grupinhos, voltei pra gente fechar aqui a parte oval. Bom, vou trabalhar aqui duas correntes, vou pular dois pontos e venho no terceiro. Trabalho aqui um ponto alto e no próximo outro ponto. Vou fazer minhas duas correntes e agora eu não pulo mais pontos, venho no próximo. Trabalho um ponto e no próximo outro ponto. Duas correntes, venho no próximo ponto, ó. Trabalho o primeiro e o próximo, o meu segundo ponto. Duas correntes, venho no próximo, ó. Eu vou caminhando assim até completar meus seis grupinhos aqui da parte oval, ó. Duas correntes, venho no próximo. Trabalho aqui, ó, um ponto alto nesse ponto e no próximo outro ponto. Feito aqui dois pontos altos seguidos, trabalho duas correntes. Fiz aqui, ó, duas correntes, venho para o próximo, faço um ponto alto e no próximo ponto outro ponto. Aqui, ó, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. Vou fazer duas correntes. Aqui sobrou os dois pontos que tinham de sobrar, eu venho aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, vai ser só uma repetição. Eu vou fazer essa carreirinha próxima que vai ter a troca de fio e daí eu vou passar a quantidade pra vocês. Aqui, ó, na lateral sempre vai ser assim. Sempre vou iniciar com duas correntes, que é meu ponto alto e vou trabalhar aqui, ó, sempre um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Trabalho duas correntes e venho para o próximo grupinho. Trabalho ponto sobre ponto, ó, um ponto no primeiro, um ponto no segundo e um ponto alto no terceiro. Trabalho aqui, ó, faço aqui, ó, novamente as duas correntes e já vou para o próximo bloquinho e vou fazer ponto alto sobre cada ponto. A lateral, pessoal, sempre vai ser essa repetição de bloquinho sobre bloquinho separado por duas correntes. E assim vocês vão fazer até chegar nesse grupinho aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz toda a minha lateral, ó, bloco sobre bloco separado por duas correntes. Cheguei na parte oval, é a mesma sequência, pessoal. Duas correntes, venho aqui, ó, dois pontos altos, sempre no primeiro eu trabalho um ponto e no próximo, dois. Pulo para o próximo bloquinho, faço duas correntes, venho para o próximo. Um ponto alto no primeiro e no próximo trabalho dois pontos juntos, ó, duas correntes, venho para o próximo, um ponto no primeiro e no último dois. Faço minhas duas correntes e já vou contornar esses três bloquinhos aqui com a mesma sequência. Termine aí, aí eu volto para a gente cortar o fio, eu vou começar com outra cor, aí eu só vou fazer essa próxima carreira porque todas as carreiras da base vai ser assim, tá? Contorne aqui que eu já volto. Prontinho, pessoal, terminei aqui o contorninho, ó, cheguei aqui, fiz o último bloquinho. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, pulo a primeira, corrente venho na segunda e baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei esse fio. Agora, pessoal, eu só vou fazer essa próxima carreirinha porque todas as carreiras vai ser assim. Sempre bloco sobre bloco, separado por duas correntes, nas partes ovais, onde tem duas correntinhas eu faço e aqui, ó, ponto sobre ponto e no último eu sempre faço o meu aumento. Agora, eu vou vir com o fio na cor cinza, ó, vou vir mesmo aqui onde eu cortei o meu fio, vou introduzir ele. Vou fazer um nozinho e aqui, ó, a mesma coisa, só vai mudar a cor do fio. Vou puxar o fio, vou trabalhar aqui duas correntes, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto do bloco. Faço duas correntes, já pulo para o próximo bloquinho, trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto no terceiro. Trabalho duas correntes e já vou para o próximo grupinho repetir a mesma repetição, ó, ponto sobre ponto. E assim, com a mesma repetição das carreiras anteriores, vocês vão contornar todos esses grupinhos da lateral, aí eu volto quando você chegar nesse, vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz toda a repetição, ó, de ponto sobre ponto separado por duas correntes e cheguei na nossa parte oval. Trabalho duas correntes e vou repetir o que eu falei pra vocês, ó, eu sempre vou caminhar com ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Quando eu chegar no último, eu trabalho dois pontos, ó, sobre o mesmo ponto alto. Aí, eu vou ficar agora com quatro pontos. Na primeira carreira eu tinha dois, nessa daqui eu tinha três, agora eu tenho quatro. Vou fazer duas correntes e vou vir no próximo bloco. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Cheguei no último ponto, trabalho dois pontos juntos. Duas correntes, venho no próximo grupinho. Vou trabalhar ponto sobre ponto. E quando eu chegar no último, faço meu aumento com dois pontos juntos no mesmo ponto de base. Duas correntes, pulo para o próximo grupo. Um ponto alto nesse ponto, no próximo também. E no último, dois pontos juntos. Em todas as carreiras vai ser assim. Vou trabalhar novamente as duas correntes, pulo para o próximo bloco. Vou terminar aqui essa parte oval com vocês, ó. Cheguei no último ponto, faço dois pontos juntos. Faço duas correntes, venho para o último grupinho. Um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo. Cheguei no último ponto, ó. Faço dois pontos juntos. Duas correntes e já cheguei na minha lateral, aonde eu vou fazer aquela sequência, ó. De ponto sobre ponto, onde eu tenho um bloquinho. Eu faço o bloquinho assim, ó. Duas correntes, venho no próximo bloquinho. Um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Duas correntes e já vou seguir com essa repetição em todos os grupinhos até chegar aqui no último, tá bom? É a mesma coisa que a gente estava trabalhando. Façam aí que daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal. Segui com o bloquinho sobre bloquinho separado por duas correntes. Cheguei na parte oval para fazer a mesma coisa. Duas correntes. No primeiro ponto do bloquinho, ó. Um ponto. No segundo, um ponto. E no último, dois pontos juntos, ó. No mesmo ponto de base. Faço duas correntes para pular para o próximo bloquinho. E vou repetir. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e no último, dois pontos juntos. Duas correntinhas. Pulo para o próximo bloco. Ponto sobre ponto. E no último, dois pontos juntos. Faço duas correntes. E já vou repetir nesses três motivinhos, tá? Repitam a mesma coisa. Que eu volto para a gente fechar a carreira e eu passar a quantidade de repetição que a gente vai fazer na cor cinza. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui o contorninho dos dois que faltavam. Fiz aqui, ó. Duas correntes. Vou finalizar. Vou pular a primeira, vendo a segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, depois que a gente finalizou, ó. Vai ser essa sequência aqui. Sempre a lateral vai ser bloco sobre bloco, assim. Separado por duas correntes. Na parte oval, sempre vocês vão fazendo ponto sobre ponto. E no último ponto de base de cada motivo desse, dos seis motivos. Vocês fazem dois pontos juntos. Sempre separado um motivo do outro por duas correntes. E assim, vocês vão fazer mais cinco carreirinhas. Ao total, a gente vai ficar com seis, com essa primeira que eu fiz com vocês, tá? Vocês vão fazer mais cinco pra ficar com um total de seis com essa daqui, ó. Tá certo? É... Sempre aumentando aqui no último ponto de cada motivo. Quando vocês finalizar todas as carreiras na cor cinza, esse motivo vai ter nove pontos altos. Eu já trabalhei aqui, ó. A primeira carreira com vocês. Tá aqui, ó. Aí, vocês vão fazer mais cinco, tá certo? Faça mais cinco carreirinhas na cor cinza. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Tem uma base que eu iniciei aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Olha como ela tá. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras eu fiz aqui, ó. Na cor cinza. Eu já fiz essa primeira com vocês. Vocês vão fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Vão completar as seis carreirinhas, ó. Sempre aumentando no último ponto alto aqui, ó. Eu tenho nove pontos em cada motivo desse, tá certo? Ao total aqui, a gente fica com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis carreiras na cor cinza. Eu vou terminar essa base aqui. Aí, eu volto pra gente fazer as próximas carreirinhas da nossa peça. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Concluí aqui todas as carreirinhas, ó. Trabalhei na cor cinza. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Na parte oval, sempre fui aumentando no último ponto. E a minha base tá assim. Agora, a gente vai trabalhar em volta dessa base. Vamos lá. Vocês já viram como tá a minha base, tá? Pra quem vai fazer a passadeira, a gente agora também vai trabalhar aqui, seguindo esse trecho. Eu vou trabalhar uma carreirinha toda de ponto alto. Vocês vão ver essa carreira na passadeira mais pequena aqui, mas vocês vão seguir na mesma sequência que eu vou fazer essa carreirinha de ponto alto. Essa carreira de ponto alto e as duas próximas, que vão ser as da tulipa, vocês vão acompanhar vendo a passadeira mais pequena, tá? Mas, é só vocês seguirem como eu vou fazer aqui. Ó, pra quem tá seguindo a passadeira e quem tá fazendo tapete pequeno, vamos lá. A gente vai fazer uma carreira toda de ponto cheio. Vou subir duas correntes e aqui, pessoal, para cada ponto alto do bloquinho, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, ó, sobre cada correntinha aqui, eu tenho duas correntinhas, vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer dois pontos altos. Vou vir no bloquinho, vou trabalhar um ponto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. No espacinho, como eu tenho duas correntes, vou trabalhar aqui dois pontos altos. Cheguei no bloquinho, faço um ponto no primeiro, um ponto no segundo e um ponto no terceiro. Aqui, eu já tenho um espaço aqui de duas correntes, vou trabalhar dois pontos altos. E assim, vocês vão trabalhar toda a lateral até chegar nesse último bloquinho aqui. Pra quem tá fazendo a passadeira também, sigam até chegar no último bloquinho, aonde já tá perto aqui desse motivo da parte oval. Vamos lá. Prontinho, eu fui caminhando aqui, ó, com um ponto alto sobre cada ponto do bloco e sobre cada correntinha eu fiz dois pontos altos. Aqui, ó, caminhei até aqui. Pra quem tá fazendo a passadeira, vamos seguir igualzinho aqui toda essa carreira, pessoal. Para cada espaço de correntinha, sempre tem duas correntes, eu trabalho dois pontos altos. Cheguei nesse motivo. Agora, o meu aumento não vai ser no último ponto, vai ser no quinto ponto que vai ficar no centro do motivo, ó. Vou vir no primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. No quarto ponto, um ponto alto. No meu quinto ponto, eu vou fazer dois pontos juntos. Ficando o aumento bem no centro aqui. E depois aqui, ó, para cada ponto que sobrou, eu trabalho um ponto alto. Tenho aqui o espaço de duas correntes, trabalho aqui dois pontos altos. E aqui, ó, cheguei no próximo grupinho e vou começar a contagem. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No segundo também, ó, no terceiro, um ponto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, faço dois pontos juntos no mesmo ponto de base. E termino aqui, ó, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Tenho aqui duas correntes para passar para o próximo motivo, trabalho dois pontos aqui, ó, sobre essa corrente. E novamente, vendo o primeiro ponto, ó, um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto. No meu quinto ponto, sobre o mesmo ponto, eu trabalho dois pontos juntos, que é o meu aumento. E termino aqui, ó, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Aqui, eu tenho um espaço de duas correntes, trabalho dois pontos altos. E assim, como eu fiz nesses três motivos, vocês vão fazer nesses três. Sempre trabalhando ponto sobre ponto e sempre no meu quinto ponto, eu faço o meu aumento. Pra passar do motivinho para o outro, a gente tem duas correntes, faz dois pontos altos. Vocês vão terminar todo o contorninho, até chegar no último motivo, eu volto. Prontinho, ó, terminei aqui o contorninho, ponto sobre ponto, no quinto ponto, meu aumento. Pra pular para o próximo motivo, também fiz aqui, ó, dois pontos altos. E aqui, ó, cheguei no último motivo. Vem aqui, ó, pra quem tá fazendo a passadeira, vamos acompanhar isso daqui também, pessoal. Toda hora eu fico falando, porque eu sempre uso os trechos do tapete pequeno, e às vezes você vê a passadeira mais pequena, mas é só a repetição. Nesse espaço de duas correntes da lateral, eu trabalho aqui dois pontos altos. Vem aqui no primeiro bloquinho, trabalho um ponto alto sobre cada ponto do meu bloquinho. Vem no espacinho de duas correntes, trabalho aqui, ó, dois pontos altos. Vem no bloquinho, trabalho um ponto alto sobre cada ponto do bloquinho. No espaço de duas correntes, pra pular para o próximo bloquinho, trabalho dois pontos altos. E com essa repetição, vocês vão fazer todos os bloquinhos, até chegar no último bloquinho da lateral, aí eu volto mais uma vez. Vamos lá. Fiz aqui toda a lateral, ficando toda com ponto alto, ó, cheguei no próximo, no último bloco aqui da minha lateral. Vou pular pra parte oval, é só uma repetição, eu só vou iniciar, pessoal. Aqui, ó, tenho duas correntes, trabalho aqui dois pontos altos. Um e dois. Aqui, novamente, eu vou fazer esse grupinho com vocês, esse motivo, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto. Cheguei no meu quinto, que é bem no centro do motivo, faço dois pontos juntos, no mesmo ponto de base. E depois, aqui, ó, termino trabalhando um ponto alto sobre cada motivo que eu tenho. Tenho aqui o espaço de duas correntes, trabalho dois pontos altos. Cheguei novamente no motivo, vou repetir, pessoal, ó. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto. No quinto ponto, trabalho dois pontos juntos. Termino fazendo o contorninho de um ponto alto sobre cada um que sobrou aqui, ó. Temos o espaço de duas correntes, trabalho meus dois pontos altos. E assim, vocês vão fazer o restante aqui dos motivos até chegar no último ponto desse motivo, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz todo o contorninho, ó. Cheguei aqui, tem um espaço de duas correntinhas, trabalhei dois pontos aqui dentro. E vou vir aqui, ó, pular a primeira, venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei esse fio. Agora, pessoal, eu vou trabalhar os Vzinhos pra gente trabalhar as tulipas. Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês vão fazer igualzinho, eu vou fazer agora essa carreira de Vzinho pra nossas tulipas, tá? Eu vou vir aqui, ó, onde eu cortei o fio mesmo, vou introduzir o meu fio na cor verde, ó. Fazer um nozinho. E aqui, pessoal, vai ser bem fácil. Vou puxar, vou subir duas correntes para o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais duas de espaço. Fiquei com quatro correntes. Vou voltar aqui onde eu fiz, onde eu iniciei, no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Ficando com o primeiro Vzinho. Vou pular dois pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, duas correntes. E no mesmo ponto, trabalho o outro ponto alto. Ficando com um Vzinho, ó. Novamente, pego uma laçada, sempre vou pular dois pontos entre um V e o outro e venho no terceiro. Trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E assim, ó, vai formando os nossos Vzinho. Pego aqui, novamente, uma laçadinha. Sempre vou pular dois e no terceiro trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo dois pontos, venho no terceiro, ó. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pego uma laçada, pulo dois pontos, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Ficando com os Vzinhos, assim, ó, pra gente começar a trabalhar nossas tulipas, ó. Vou fazer mais um com vocês. Pego uma laçada, pulo dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pego uma laçada, sempre vou pular dois e no terceiro, um ponto alto, duas correntes e um ponto no mesmo espaço. E com essa repetição, vocês vão fazer em toda a extensão dessa carreira. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Vocês vão fazer até chegar aqui. Não tem erro, pessoal. Fez o Vzinho, enrola o fio na agulha, pula dois pontos no terceiro, ó. Faz um ponto alto, duas correntes e um ponto no mesmo espaço. E assim, vocês vão fazer até chegar aqui. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Sempre a distância do Vzinho para o outro é dois pontos aqui de espaço que a gente pula. Quem tá fazendo a passadeira, sigam essa mesma sequência aqui, tá bom? Até chegar aqui no finalzinho. Aí, eu volto pra cortar esse fio e já subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei as tulipinhas em volta de toda a minha peça, tá? Quem fez a passadeira, quem fez essa carreira aqui, ó, da passadeira com os trechos do tapete pequeno, também tem que ficar assim, ó, com o Vzinho em toda a extensão dessa carreira da passadeira também. Aqui, ó, bateu certinho, sobrou dois pontos. Eu vou pular aqui, ó, pular a primeira correntinha, venho na segunda corrente de baixo pra cima e finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e esse fio aqui, ó, eu já cortei ele. Eu vou vir com o meu fio mesclado, vou tá deixando a referência desse fio na descrição do vídeo. Pra quem tá fazendo a passadeira, vamos seguir essa carreira também. Eu vou vir dentro desse Vzinho aqui, ó, vou introduzir o meu fio mesclado e aqui eu vou começar aqui uma sequência no meu tapete e também pra quem tá fazendo a passadeira, eu só vou fazer um pouco que vocês vão fazer em toda a extensão da peça, tanto na lateral quanto na parte oval. Eu vou puxar o fio, vou subir duas correntes, vou pegar uma laçada, vou puxar o fio, ó, vou tirar duas laçadas do ponto e deixo por finalizar. Novamente, puxo, tiro duas laçadas e deixo o ponto por finalizar. Aqui eu tenho três pontos pra fechar junto. Pego uma laçada de impasse por dentro de todos. Fechei aqui os três pontos juntos, que é a primeira tulipa. Vou fazer três correntes, vou vir no outro Vzinho. Novamente, ó, vou fechar aqui, ó, três pontos juntos. Primeiro, o segundo não finalizo e o terceiro ponto, ó, tiro só as duas primeiras alcinhas do meu ponto. Tenho aqui, ó, três pontos pra fechar junto. Pego uma laçadinha e passo dentro de todas essas alças. Três correntes, vou dentro do próximo V. E novamente, ó, o primeiro ponto, tiro duas laçadas e deixo na agulha. O segundo, ó, tiro duas laçadas, dou uma alongadinha e deixo na agulha. E o terceiro, tenho três pontos altos pra fechar junto. Pego uma laçadinha e passo por dentro de todas essas alças. Vou sempre trabalhar três correntes entre uma tulipa e a outra. Venho dentro do Vzinho e vou iniciar. Tiro duas laçadinhas, ó, deixo na agulha. Novamente, tiro duas laçadinhas, deixo na agulha e novamente. Tenho três pontos altos. Pego uma laçada e passo por dentro dessas quatro alças aqui, ó. Trabalho três correntes de espaço. Venho na próxima tulipa. Primeiro ponto, não finalizei. O segundo, ó, só tiro as duas alças do ponto, ó. Deixo a terceira. Novamente, é o terceiro ponto. Tenho aqui, ó, quatro laçadinhas. Pego uma laçada e passo por dentro de todas essas alças. Trabalho três correntes. Vou dentro do próximo V e vou iniciar, ó. Puxo o fio, tiro aqui essas duas alças primeiro do ponto e deixo a última, ó. Novamente, o segundo, tiro duas laçadas e deixo. E o terceiro. Tenho aqui, ó, três pontos altos pra fechar junto. Quatro laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo por dentro de todas. Três correntes. E já vou, pro meu próximo V, ó, fechar aqui, ó, os três pontos altos juntos, que é a nossa tulipa. Tenho três pontos altos pra fechar junto. Pego uma laçada e passo por dentro de todas. Trabalho aqui, trabalho, perdão, três correntes. E já vou seguir com essa repetição em toda a minha peça. Pode ser que dê uma embabadada, mas na próxima carreira e na carreira do bico, corrija, tá? Pra quem tá fazendo a passadeira, vocês vão seguir isso daqui também. Vocês vão trabalhar por toda a extensão do tapete, tanto na lateral, quanto na parte oval, até chegar nesse último Vzinho. Aí, eu volto pra gente subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz todas as tulipas aqui, ó, na minha peça. Pra quem tá fazendo a passadeira, também tem que ficar assim, ó. Chegado aqui, ó, pra fechar, ao invés de eu fazer três correntes, eu vou fazer duas. Pra ficar menos espaço aqui quando a gente fecha. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira corrente, ou vocês podem pegar assim, ó, dentro da tulipa mesmo. Vou pegar dentro da tulipa, vou puxar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e já cortei o fio. Agora, pessoal, essa carreira e a próxima, também, pra quem tá fazendo a passadeira, a gente vai seguir essas duas carreiras igualzinhas, tá bom? Ó, vocês vão vir aqui no tapete pequeno, ó, aqui, na altura dessa divisão aqui, ó, deixa eu tirar o fio, ó, dessa divisão que divide a parte oval da lateral. Na passadeira, também, vocês vão vir aqui, ó, bem aqui onde fica essa divisão. Vou introduzir aqui o barbante na cor cinza, novamente, que a gente vai fazer uma carreirinha toda de ponto cheio. Eu vou iniciar e vocês vão fazer, é, na lateral, a gente vai fazer uma quantidade e na parte oval outra, tá bom? Insira, também, o fio aqui, ó, na passadeira, nessa divisão, e vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar uma carreirinha de ponto baixo. Eu venho aqui, ó, vou puxar o fio, vou fazer só uma corrente. E aqui, no mesmo, é como se fosse um ponto baixo. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Com a correntinha que eu subi, eu fico aqui, ó, com dois pontos baixos, que eu já conto aqui, ó, essa corrente como um ponto baixo. Eu vou vir aqui, bem em cima da tulipa, também vou fazer um pontinho baixo. O primeiro é sempre complicado. Venho no espaço de corrente, vou fazer, ó, dois pontos baixos. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui da tulipa, um ponto baixo. Pode ser que fique espacinho aqui, porque a gente tem três correntes, mas podem continuar, pessoal, novamente, ó. Para cada espaço desse, trabalho dois pontos baixos. Aqui, ó, nesse espacinho que a gente tem na tulipa, eu faço um ponto baixo. Nesse espacinho, ó, dois pontos baixos. Aqui, ó, na tulipa, bem nesse cantinho, ó, um ponto baixo. Já pulo para o próximo espacinho, trabalho dois pontos baixos. No espacinho aqui da tulipa, um pontinho baixo. Vem aqui na correntinha, dois pontos baixos. E no espacinho da tulipa, um ponto baixo. E assim, vocês vão fazendo em toda a lateral. Para cada espaço de correntinha, eu trabalho dois pontos baixos e bem em cima da tulipa, um ponto baixo. Vocês vão fazer o contorninho até chegar na altura da divisão aqui também, ó. Tá vendo? Para quem está fazendo a passadeira, também, vocês vão andar até essa divisão, até a correntinha aqui da tulipa que está nessa divisão. Tá bom? Não tem erro. Para cada corrente, eu trabalho dois pontos baixos. E aqui, ó, tem no cantinho aqui da tulipa, ó, um ponto baixo. Façam esse contorninho. Daqui a pouco, eu volto. Prontinho, ó. Vim caminhando com aquela sequência, ó. Sobre cada correntinha aqui entre uma tulipa e a outra, eu fiz dois pontos baixos. Bem aqui na tulipa, um ponto baixo. Eu vim caminhando até chegar na divisão aqui, ó. Para quem está fazendo a passadeira, vocês têm que parar aqui. Aqui ainda nessa tulipa, eu vou vir e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse espacinho. Agora, em toda a parte oval, eu vou vir aqui, ó. Ao invés de eu fazer dois pontos baixos, eu vou fazer três pontos baixos. Porque eu estou na parte oval. Nesse espacinho aqui da tulipa, eu continuo fazendo um ponto baixo. Venho na correntinha, trabalho três pontos baixos. Venho no espacinho da tulipa aqui, ó, um ponto baixo. Novamente. Na correntinha, eu trabalho três pontos baixos. Nessa correntinha aqui, ó, da tulipa. Ah, no espacinho, perdão, um ponto baixo. Venho na correntinha da tulipa, trabalho três pontos baixos. E aqui, ó, sobre esse espacinho, um ponto baixo. A diferença da lateral e da parte oval, é que aqui, ó, nas correntinhas da tulipa, eu faço três pontos. E aqui na lateral, eu faço dois. E com essa repetição aqui, vocês vão fazer toda a parte oval. Não tem erro, ó. Para cada correntinha, eu trabalho três pontos baixos. E nesse espacinho aqui, que a tulipa tem, ó, quando a gente puxa, a gente vê, ó, faz um ponto baixo. Eu vou caminhar assim, por toda a parte oval aqui, ó, até chegar antes do espaço aqui, ó. Porque já nessa alcinha, eu vou fazer dois pontos baixos, que já é a minha lateral. E pra quem tá fazendo a passadeira, sigam na mesma sequência até chegar aqui. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Segui com aquela repetição, ó. Para cada alcinha da parte oval, eu fiz três pontos baixos. E aqui, ó, bem na tulipa, também um ponto baixo. Fiz aqui, ó, todo o contorninho. Parei aqui, ó, antes de eu chegar nessa alcinha que tá bem na altura da divisão, ó. Porque aqui, ó, nesse motivo já é a parte oval, tá bom? Pra quem fez aqui, ó, seguindo a passadeira, também parem aqui. Agora, vocês vão fazer assim, ó. Para cada alcinha dessa, vocês vão fazer dois pontos baixos, porque já é a nossa lateral. Eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha, trabalho dois pontos baixos. Nesse espacinho aqui que a tulipa tem um ponto baixo na alcinha, dois pontinhos baixos. Nesse espacinho também um ponto baixo. Novamente aqui, ó, trabalho dois pontos baixos na alça. Aqui no espacinho da tulipa, um ponto baixo. E igualzinho no outro lado, ó, para cada correntinha, dois pontos baixos, porque eu tô na lateral. E sobre cada espacinho da tulipa, um ponto baixo. E assim, vocês vão caminhar até chegar na altura aqui, ó, onde tem a divisão novamente. Pra quem tá fazendo a passadeira, sigam também até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, ó, fiz aqui, ó, dois pontos baixos sobre cada alcinha. E aqui nesse cantinho da tulipa, ó, em cada tulipa, eu faço um ponto baixo também. Aqui eu parei, ó, bem em cima aqui dessa alcinha. Pra quem tá fazendo a passadeira, pessoal, se essa alcinha não parou bem em cima, pode ser um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, não importa, tá? Agora aqui, ó, eu venho no cantinho da tulipa, faço um ponto baixo. Como eu tô na parte oval, eu vou fazer três pontos baixos. Nesse cantinho aqui, ó, um ponto baixo na tulipa. Nesse espacinho de corrente, trabalho três pontos baixos. Aqui no cantinho da tulipa, um ponto baixo. E assim, pessoal, ó, venho novamente aqui na alcinha, trabalho meus três pontos baixos, porque eu tô na parte oval, e aqui na tulipa, um ponto baixo. Vocês vão fazer todo o contorninho, até chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente começar a próxima carreira. Pra quem tá fazendo a passadeira, sigam igualzinho, vamos lá. Prontinho, ó, segui aquela sequência, três pontos baixos sobre cada alcinha, e aqui na tulipa, um ponto baixo. Cheguei na última alcinha, ó, fiz meus três pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem nesse espacinho aqui, faço um ponto baixo. E venho aqui, ó, venho nessa correntinha que eu iniciei, e finalizo essa carreirinha com um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, venho aqui.